Papatinho e o Cavio Cris Cambozão chama o Cavio Cris Ela jogando com a bunda pra trás A bola no beat do Papatinho Ela jogando com a bunda pra trás Safada, sua hora vai chegar Da nada, toda hora quer sentar Te encontrei no bairro, muitas coisas pra contar Te encontrei no bairro, muitas águas vão rolar Toda noite o jeito que cê gosta Hoje o dia 24 horas E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração Já que eu vim aqui, então vou rebolar Já tô pronta e quinta e joga E hoje eu vou jogar, eu vou descendo Até o chão, e por 24 horas E por 24 horas hoje eu vou jogar meu rabetão Até o chão, então Não se apaixona não Vou fazer do jeito que cê gosta E por 24 horas, eu vou jogar meu rabeto Te encontrei no bairro, muitas coisas pra contar Te encontrei no bairro, muitas águas vão rolar Toda noite o jeito que cê gosta Hoje o dia 24 horas E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração E ela desce, ela sobe, ela mexe com meu coração Já que eu vim aqui, então vou rebolar Já tô pronta e quinta e joga E hoje eu vou jogar, eu vou descendo Até o chão, até o chão E por 24 horas, hoje eu vou jogar meu rabetão Até o chão, então Não se apaixona não Vou fazer do jeito que cê gosta Ouça dia 24 horas E aí E aí Ok Fá, 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 fá Fá, fá Fá o vídeo